Música Olá meus amores, hi guys, olá minha gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal Vamos amores, olha só quem apareceu né, depois desses vídeos aí que vocês viram aí, que se passou e tudo mais Bom gente, quero trazer a minha rotina pra vocês aqui, agora são exatamente, deixa eu ver, 7h25 da noite E eu quero mostrar pra vocês, eu mostrei no comecinho aí né, as meninas brincando né, de casinha Aqui gente, eu tô sentindo que eu tô meio fonha, fonha, sabe um pouco? Ai meu povo, já coloquei muitas coisas no seu devido lugar Infelizmente eu vou ter que pegar aquela mala que tá jogada ali em cima, ó Porque hein, se não vai pegar poeira As crianças, é porque eu tava de frente ao ventilador As crianças estão brincando, vou pegar aqui o saco Aí eu vou colocar aqui ó, nesse saco aqui, a mala Porque senão minha gente, eu sei que vai estragar se a mala ficar ali em cima Pelo menos eu tenho consciência né E é isso gente, quando a gente gosta de alguma coisa a gente cuida Aí as panelas, eles estão tudo lavados Deixa eu mostrar pra vocês aqui um grau rapidinho como estão as coisas Hoje eu faxinei a casa toda, não mostrei, tá bom É, faxinei mesmo de esfregar o chão com candida né Tava podre minha casa gente Depois que eu cheguei aqui na segunda-feira Já começou praticamente a aula no dia 7 como eu mostrei pra vocês E no dia 8 já fiz aquela faxina né É, e é isso meus amores Agora eu vou falar pra vocês o que é que eu achei realmente desses dias que eu fiquei lá Gente, os dias que eu fiquei lá, na casa, foi maravilhoso Foi um dos dias melhores da minha vida, desde que eu moro aqui nessa casa Lá foi um dos dias melhores pra mim Foi um presente de Deus na minha vida E desde então gente, eu estou com outra cabeça, tá Com outra visão Graças a Deus eu vim renovada Graças ao Senhor Deus Então assim, graças a Deus tá dando tudo certo né Tá tudo correndo como eu queria e gostaria Deixa eu tirar o óculos aqui Tá refletindo Fez uma faxina maravilhosa na minha casa Como eu estou falando, é na minha casa Deixa eu mostrar pra vocês o que que eu fiz Não estava podre de sujeira Desde então que eu cheguei aqui Parece que nunca ninguém limpou gente Agora eu vou usar aquele saco ali Pra pegar essa mala que tá ali Pra não pegar sujeira né Aí as meninas tomaram café Eu não tomei café Tá Aí eu passei uma manteiga na bolachinha Pra Isabela de sal Aqui já lavei ó Só tem esse aqui de louça mesmo Tá bom Esfreguei mesmo Você pode ver que tá limpíssimo Gente, limpíssimo mesmo Não tem sujeira Nenhuma além desse guarda-roupa aqui Caiu nos pedaços Mas é isso ó Tá Aqui tá o fogão Limpo até agora Desde que eu limpei Está limpo Quentei comida E mesmo assim não sujou nada Ficou limpíssimo E aqui Continua assim Muita roupa Foi lavada Mesmo Praticamente O guarda-roupa inteiro Eu dobrei Só tem essas aqui Remessas As últimas remessas agora Olha só Está aqui ó A prova viva da máquina Destampada Do plástico Porque eu lavei Ela lavou na verdade né Muita roupa pra mim Agora eu vou colocar a capa Porque eu percebi Que tava molhada por dentro Retirei Porque a gente sabe Que as coisas são caras E quem não dá valor Não cuida né Isso aqui não é só pra mulher não Isso aqui é pra homem também Olha aí ó Limpíssimo gente Agora eu vou mostrar pra vocês Aqui as roupas Que estão ali ó Olha um pernelongo gigante Isso ali é da dengue viu Tenho certeza que é da dengue Olha o tamanho desse pernão Passei remédio Mas o bicho não cai Você viu? Ali gente Tava cheio de roupa Mas eu retirei tudo já Não tem mais nada ali ó Naquele quintal ali Cuidado filho Passou o olho Aí aqui já Secou Essa remessa aqui De lençol gigante Que só dá pra lavar Em lavanderia Mas teve que lavar Na mão isso aqui A minha cortina Que tava podre Cheio de poeira Cardido gente Já tá limpíssima Olha isso Olha esse brilho De limpo Limpeza total gente Sério De verdade Seríssimo Aí quem diga Que você ficar muito tempo fora Fica tudo sujo E essa aqui é da Sassô É a remessa dela também Que eu lavei E aqui Camisetinha da escola Então tudo sujo E essa franelinha aqui Que era da Isa Eu cortei E fiz uma franelinha Pra tá fazendo limpeza E assim ficou Tá de noite Então tá de noite Por aqui Minha rotina da noite Pro povo Estou gravando pra vocês Está me acompanhando Aí no dia de hoje Vou estar lavando Apenas essa louça aqui Porque é muito pouco E é isso Acompanha aí E antes de tudo Você sabe o que você tem que fazer Que é deixar o seu like Compartilhar E também Ativar os sininhos em todos Pra você não perder Nenhuma notificação Dos meus vídeos Ativa os sininhos em todos Meus amores E bora lá Para os rumos De 3 mil inscritos Que já está chegando Então Bora lá Comenta aqui Que eu quero saber Da onde você está falando E que você realmente Chegou aqui Nesse canal Chegando Certo Bora aí Botar Pra ferver Nesse negócio E vamos chegar Aos 3 mil inscritos Certo Então é isso Meus amores Vou ficando Por aqui Deixando vocês aí Observando Eu lavando Essas loucinhas Que é bem pouco É no piscar de olhos Essa louça Vai ser lavada Bora lá Pra vocês verem Gente Essa louça Tá bem Quase seca Porque eu lavei Elas todas Todas mesmo Estava lá Quase batendo No telhado Aqui gente Está só apenas Essa louça aqui Que eu vou estar lavando Agora meus amores E vou compartilhar Com vocês Depois de muito Bate-boca Mãe 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 Você Sá Para Que Eu queria Que a gente E isso Não Gasse Com Mãe 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 Se inscreva. Bom, meus amores, olha só, já terminei de lavar a louça, né? Acabei de postar aqui pra vocês, né? Que tava uma loucinha bem pouca e já lavei. Agora está escorrendo aqui, ó, no escorredor da pia pra depois eu poder secar. Acabou que molhou os outros que eu tinha lavado, então eu vou deixá-la aí mesmo. Vou só apenas guardar essa panela de pressão e essa panela aqui. E é isso, gente. Dá banho nas crianças porque acredito eu que amanhã, sexta-feira, tem aula. Então eu já tenho que organizar bem rapidinho aqui, né? Pra elas poderem ter um horário pra elas dormir. Porque elas acordam cedo, né? Acordam cedo porque é duas crianças. Então é isso. Quem tem duas crianças, ó, ficou esse copo aqui. Vou lavar ela. Sabe muito bem que tem que ter um horário pra dormir, né? Então bora simbora com esse vídeo aqui. Só que não tá o quarto aqui, ó. Tá bem arrumado a minha cama. Porém, as meninas deixaram o brinquedo ali. Aí já sabe como fica, né? Quando criança bagunça, tudo fica bagunçado mesmo com o brinquedo. Elas espalham em todo canto. E assim fica, ó. E a cama da Sofia tá daquele jeito, cheia de brinquedo, que elas tão brincando. Mas o chão tá bem limpo, ó. Olha só a diferença, gente. Tava podre. Podre, podre mesmo. Como já lavei até a cortina, limpei o varal. Tá tudo limpo, limpo, limpo. Ali, ó. Tá tudo limpinho. E ali também. O varal tá limpo. Tudo limpo, gente. Esse guarda-roupa inteiro foi lavado, todas as roupas. Eu taquei tudo na máquina. Porque fiquei dez dias, na verdade. Eu fiquei com meus filhos dez dias lá. E eu lavei tudo, tudo, tudo limpo, tá? Tem uma boneca ali, ó. E aqui também. Eu lavei tudo na máquina, tudo, tudo. Aí eu organizei as coisinhas delas aqui. O guarda-roupa, ó. Todo dobrado, tudo mesmo. Ali embaixo, ó. Tá tudo lavado. Porque eu coloquei na cama. Lá, então tem que lavar, né, gente? Ali eu limpei também, ó. Tudo limpinho. E assim ficou, ó. Tá bem organizado. Vazio, né, praticamente. Fiz uma boa... Guardei muitas coisas aqui. E é isso. Agora eu vou lavar o paninho, que ficou podre. Podre mesmo. Cortei hoje. E aí já tá assim. Agora eu vou colocar as meninas pra tomar banho, pra elas poderem jantar e descansar. Porque tá estressadas ali. Qualquer coisinha já chora, já... Qualquer coisinha já tá chorando, reclamando. Porque a coisinha já tá chorando, reclamando. Aí ficou aí, enjoadinha agora. Agora tem que correr aqui. Amor, eu já lavei a cortina, como eu falei pra vocês. Agora eu vou colocar ela lá, ó. Tá lavada. Pra vocês verem que eu consegui fazer tudo sozinha. Colocar tudo em ordem, sozinha. E é isso mesmo. Acabei de colocar a cortina. Agora sim, tá bem limpa, porque tava podre, tava cheio de poeira. Esse ventilador aqui, porque tá calor, gente. Nessa casa, eu já falei. O problema é que essa casa fica muito quente. Pela questão que pega aqui nessa parede aqui. Pega sol praticamente a tarde toda. Nessa parede inteira, de lá da cozinha, até aqui. Fica um forno isso aqui. Então eu tô só aguardando as meninas tomarem banho. Pra mim poder, né, também tomar banho e jantar e elas descansar. Vou ficando por aqui, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de ver o vídeo de hoje. Que foi a minha rotina da noite, gente. Consegui, graças a Deus, colocar todas as minhas coisas em ordem. Aqui na minha casa pequena e humilde. De dois cômodos. Que pega sol inteiro ali na parede toda. E fica parecendo um forno, né. Então, só pela graça do Senhor. Graças a Deus. Eu tenho lá, casa de lá. Pra eu poder passar dois dias longe daqui. Pra eu poder respirar pelo menos um ar mais fresco. Vou ficando por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha rotina aí. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui.